Bem, agora eu vim falar pra vocês como se livrar dos hackers, tá mano? Todo mundo tá sabendo que ranqueado tá tendo muito hack, tá? Isso por quê? Não é só os brasileiros que estão sofrendo com hack, metade dos caras do outro país, até os espanhóis já falaram que estão sofrendo com hack. Os ingleses também já falaram isso, por quê? Primeiramente que esse jogo foi criado na Taiwan, a Taiwan perto de lá tem muitos caras que usam hack, tá? Porque é perto da Taiwan, entendeu? Aí você pode não tá com a maioria dos nomes deles, é tudo diferente, né? Então, por causa disso, eles disfarçam. Aí acontece, já que é o BR também no meu time, contra que eu usava hack também, tá? Aí o que você vai fazer? Você pode ver aqui, ó. Ó, vou explicar. Ó, dá pra você fazer um negócio. Volta lá, volta lá, volta lá. Dá pra você bloquear eles, tá? Não tem, nem que não tem report, nem que tem report ou não. Dá pra você bloquear. Aqui, ó. Deixa eu ver, como é que eu vou mostrar. Não sei se dá pra mostrar aqui. Tem um jeito de bloquear. Você vai copiar a ID do cara e vai bloquear ele, tá? Por quê? Quando você vê ele no negócio. Mas e se eu não conseguir achar? Você vai tirar print. E você vai tirar print ou mandar pra alguém da Capcom pra ela fazer. Você vai tirar print lá. Tira um snapshot, sei lá. Uma foto disso e manda pra Capcom. Mas, como é na Taiwan, acho que não vai fazer muita coisa, né? Porque é de lá que vem os hacks. Bem. Outra coisa que você pode fazer é instalar anti-hack. Quer dizer que isso. Se você instalar anti-hack, aí você pode saber quem que tá com o hack e quem que não tá. Ele vai mostrar pra você quem que tá com o hack e quem não tá. Se o anti-hack falar que ele tá com o hack, ele... Tecnicamente, o que ele cara tá com o hack. Entendeu? Pode ser. Entendeu? Tem gente que faz hack até pra ficar imune, tá? Então os caras faziam hack de ficar imune até pros Ultimate Armor. Aí tava começando a ficar demais. Entendeu? Tipo... O cara usava Ultimate Armor e não dava dano no cara. Aí você falava, como que é possível isso, tá? O jeito que você descobriu que o cara tá com o hack também, você nota o escrito de Sting Camillion. Por quê? Ó. O chip de Sting Camillion vai te mostrar que o cara tá com o hack. Mas como que você sabe disso? Esse chip te dá imunidade por dois segundos. Não, por alguns segundos, tá? Porém, quando ele faz isso, você pode notar que ele mostra um escudo que parece uma colmeia branca. Tá vendo? Parece uma colmeia esse escudo. Tá vendo? Um escudo transparente. Parece feio de vidro. Tá vendo esse escudo que tá em volta? Transparência, tá escrito. Tá vendo? É transparente esse escudo. Se você vê que o inimigo não tá com esse escudo em volta e ele tá ficando imune, o cara tá de hack. Essa arma vai te revelar que os cara tá de hack. Se os cara não tiver com essa arma, com esse chip, não tiver com esse escudo em volta, quando você estiver lutando contra ele no rank, quer dizer que ele tá com o hack. Porque só esse chip, por enquanto, que fica imune, tá? Por enquanto é só esse. Tá. Se você ver que o cara não apareceu o escudo em volta e ele tá atirando, e ele tá imune, mesmo assim ele tá com o hack. É um jeito de você saber que ele tá com o hack. Essa arma, esse chip vai ajudar você a saber que ele tá com o hack. Metade do que os caras que eram hack, eles não estavam com esse chip e não estavam tomando dano, entendeu? Eles não estavam com esse chip e não estavam tomando dano. Ou seja, esse carro invencível, mesmo sem esse chip. Ou estendia a duração, mas não tem como estender a duração disso por tanto tempo assim. E mesmo que estenda a duração, você já sabe que é o chip que tá em volta ou não. Se ele não tiver com o chip e estiver ficando imune, já sabe que é hack. Notou, né? Já guarda na cabeça. Outra coisa, você pode vir aqui no chat, sei lá, se você ver o cara lá, você bloqueia o cara aqui, você vem aqui, ó. Não vou bloquear esse, eu nem conheço esse. Você vem, bloqueia o cara, tá. Porque se acaso não denunciar, tá. Ou acho melhor você estar lá de hacker, que acho que é difícil dos caras fazerem alguma coisa. Porque se ele estiver de hack, acho que ele vai ser removido. O cara vai mostrar pra você que tá de hack, o cara vai guardar ID dele e vai ser denunciado. Já era, você vai tirar aquele cara do jogo. Mas agora a pergunta. Quem faz hack nesse jogo? Tem problema? Tem. Tem. Pra que que eu vou fazer hack? Não tem pra que fazer hack. Porque tá com preguiça de evoluir? É, deve ser por causa disso que o cara faz hack, não é possível. Tem algum outro motivo? Não tem outro motivo pro cara fazer isso. Não tem, me explica. Não tem, entendeu? Ou instalou 8 de hack, certeza que o cara não vai fazer nada. Tem gente que usa hack até em modo de praticar, cara. Tô falando, tem gente que não usava hack até que eu jogava pra praticar, os caras caíam hack aqui. Cada pessoa contra ele praticar. Pra que que o cara vai fazer hack em prática? Entendeu? Mas falando sério, se você não sofrer menos, também joga, tenta jogar com zero, tá, mano? Por quê? Outra dica pra você. Porque zero, mano, o zero é muito, como que eu posso dizer, muito apelão, vamos dizer assim. A maioria do zero não deixa o cara mexer, entendeu? Se o cara, mesmo que ele esteja com hack de dano, se ele estiver com hack de dano, no caso, você jogar bem com zero é capaz de você matar ele, entendeu? Então, recomendo você também jogar com zero. Porque pode ser o dano que o cara for, o zero vai dar, se for um Nightmare, zero, essas coisas, não tem como o cara aguentar, tá? Entendeu? Então, eu recomendo você usar um desses. Ou alguém que você saiba jogar, tá? Pode ser também o pareamento, que parei um cara de quatro mil pontos com um milhão de pontos. O pareamento também pode ser a resposta que você esteja perdendo no rank A. Porque o pareamento não é o que tá falando aqui. Não é o pareamento que tá falando aqui. Ah! Você tá com três mil pontos, vai parei com três mil pontos. Tá errado, ele não parei com três mil pontos. Ele parei com gente que tem mais pontos que você, entendeu? Ele parei... Tem uma vez que eu caí contra um cara de um milhão de pontos quando eu tava com cem mil. Como que você sabe disso? Porque eu vi o perfil do cara, eu tinha visto lá, ele tava com cem mil, ele tava com um milhão de pontos. Entendeu? Eu vi o perfil do cara. Eu fui lá checar o perfil. Então, pode ser também os pontos, o problema. Os pontos de dano do cara. Bom, entendeu como é que se lidar com o hack, tá? Eles usam hack até em praticar, cuidado com isso, tá? O chip de Steam Caminion pode te ajudar a saber quem tá de hack. Então, presta atenção no chip de Steam Caminion. Tá. Outro jeito de você saber que o cara tá de hack, é que fica aparecendo uma mensagem que tá caindo no servidor. Tipo, falha conectar, tá? Alguma coisa. Aparece essa mensagem na tela. Você pode notar. Quando o cara não tá com hack, não aparece isso. Eu já fiz um monte de vídeo já disso. No canal, já. Quando o cara não tá com hack, não aparece a mensagem. Mas quando o cara tá com hack, aparece uma mensagem, tá? Aí você já vê já, já. Entendeu, né? E o cara também fica teletransportando, entendeu? O cara fica teletransportando do nada, entendeu? E fica travando você também. Ele tem hora que ele te trava no meio da partida, entendeu? Então, como o jogo foi perto de Taiwan, é normal que tenha hack mesmo. Porque perto de lá tá cheio de hacker, entendeu? Então, vai ter que acostumar até que a capa eu tomo providência, né? Mas a capa, uma perto de Taiwan também, não sei, né? Bem, mas tá aí. Perto dos hackers que tem na Taiwan, tô dizendo. Bom, é só isso aí pra dizer pra vocês. Fui. 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 Fui.